A todos dai-nos a certeza do vosso amor e o consolo da vossa paz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a suas vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a glória e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Ave Maria, que nos dígamos nas conversas difíceis. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. E agora, acolhemos a bênção de Deus, nosso Senhor, por intermédio de nosso Bispo, Dom Antônio Augusto, Bispo Auxiliar da nossa Fidiocese, que todos os anos participa conosco deste encontro. A bênção será dada com a relíquia da Santa Cruz. Que os senhores estejam convosco. Ele está no reino de nós. Ó Pai de misericórdia, conceda a todos vós, que concedeu ao próprio pródigo a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, que por nós foi obediente até a morte e morta de cruz, para nos salvar, nos guia nessa celebração da paixão do Senhor, uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito, sabedoria e fortaleza, nos sustente na luta contra o mal, para poder, Senhor Cristo, celebrar a vitória da Páscoa. Abençamos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.